Seguinte galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alancássio e você está no Ponta de Flecha Esse vídeo vai ser completamente diferente Porque eu estou morrendo de ansiedade Então ele vai ser sem edição, sem cortes O que aconteceu? Eu estava esperando muito isso aqui chegar O Youtube me proporciona muitas coisas Não dá dinheiro, mas a gente faz muitos amigos A gente se diverte ensinando, aprendendo E um desses amigos Eu conheci através do canal do Takuya E já de cara eu falo que ele é um grande amigo Ele já está aí correndo junto com a gente Que é o Fukushima do canal Titânio 55 Isso eu consigo colocar na descrição e nos cards aqui em cima Tá bom galera? E um vídeo dele marcou uma pessoa e falou Olha o negócio é o seguinte Eu estou aqui com o Fatwood E para o fulano Que eu já não lembro mais quem era E eu louco como eu sou Peguei e falei Fukushima, o negócio é o seguinte Se ele não quiser eu quero E prontamente ele já falou Então manda o endereço e vamos lá Vamos conversar E chegou a caixa que o Fukushima me mandou Que é bem grandezinha por sinal Eu vou abrir aqui com vocês Não sei o que ele mandou Mas vamos lá Vamos ver qual é que é Estou muito, muito ansioso Para ver O que meu amigo Fukushima me mandou Eu vou tentar preservar a caixa o máximo que eu conseguir Porque eu estou aqui perto do meu trabalho Num parque Tá? Não estou em casa Mas eu não estou resistindo A curiosidade para abrir Eu já estou vendo que eu já estou lascando toda a caixa Né? Porque eu sou ogro Na verdade eu não sou ogro Mas a ansiedade está maior do que tentar fazer a coisa certa Vamos lá Vamos lá Abrindo, abrindo, abrindo Termina de abrir Pronto E eu ainda estou te devendo em Fukushima Aquele vídeo Da culinária em campo Fica tranquilo que Logo, logo ele vai sair Estou só me organizando Que aqui em Portugal é mais difícil para fazer fogo do que aí no Japão Galera Passa lá no canal do Fukushima, tá? Cara, gente boa Amigo Tem umas aventuras maravilhosas Beleza? Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo também E compartilhar com seus amigos, hein? Ah, não Que muito louco Ah, que top Tá aqui Pedaçaço de fatwood Muito top Caso você não saiba o que é fatwood Deixa aqui nos comentários Para a gente fazer um vídeo Falando sobre isso especificamente Mostrando como isso funciona Caraca, veio coisa pra caramba aqui em Fukushima Vamos lá Vamos lá O que nós temos aqui Temos Eu acho que é um sachê de chocolate Cacau ao leite Eu acho que é isso Que da hora Fukushima Agora eu tô devendo realmente O vídeo pra você Eu não sei nem o que que é isso Sopa de batata Pronto Sopa de batata Isso aqui A galera sabe que eu não gosto de sopa Mas eu vou dar um jeito Eu vou experimentar isso aqui Em nome do Fukushima Vamos ver que legal Que temos aqui Sopa de Água quente E só Sopa de misso Eu não sei Exatamente o que que é isso Mas eu vou perguntar pra ele Ai meu Deus Que da hora O que mais aqui Comida tem bastante Tem mais Umas bebidas quentes Que eu acho que isso deve ser Isso deve ser algum chá Vários chás Ah Vários chás cheios de chá Olha Já com todo respeito Fukushima Minha esposa agradece Que legal Cara Olha Uma coisa que o canal do Fukushima Tem que eu fico babando São os kits de cozinha E a comida que ele faz no mato O cara é incrível O cara tem umas coisas assim Fora do comum Mais um chá Chá Mais um saquinho de chocolate Ah não Mais um pedação de fatwood Agora eu tenho fatwood Pra dar e vender Nossa Tô muito 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 feliz Fukushima O que mais que eu tenho aqui Meu Deus do céu O que mais que eu tenho aqui Vamos lá Um sachê Meu amigo Alan Espero que goste do fatwood Um fatwood Abraço do seu amigo Juarez Juarez Fukushima Japão Bilhetinho dele aqui Que top Fukushima E aqui uns descafé Que top demais Peraí que eu vou baixar aqui Que tem mais coisa aqui nessa casa Tá caindo tudo Vamos lá Vamos lá E tem mais uma Abraçadeira de nylon Com Silver tape Enrolado Muito Muito top E acabou Nossa Peraí que eu vou organizar aqui Calma aí Calma aí Opa Sumi Não sumi não Viu gente Foi sem edição Então vocês vão ficar aí Trinta segundos Meu Tem muita coisa aqui Deixa eu ver se eu consigo Organizar tudo Tá caindo Peraí Tá aqui galera O presente do Fukushima Cadê? Não tô conseguindo Ah Vários sachezinhos De coisas gostosas Que ele prepara em campo E o fatwood Muito top Fukushima Muito obrigado Mais uma vez galera Passa lá no canal do Fukushima Deixa seu like aqui Vai lá no canal dele Escreve lá Vim pelo ponta de flecha Hashtag ponta de flecha Lá no canal do Fukushima Pra ele saber Que a nossa família Também é grande Viu pessoal Passa lá Dá um like Galera Muito obrigado Fukushima Aquele abraço E se prepara Que eu tô preparando Uma caixinha pra você também Viu Quero ver o unbox aí também Então é isso galera Eu sou Alan Cássio Você está no ponta de flecha Recebendo um presente Do meu amigo Fukushima E até uma próxima E nunca se esqueça Examine tudo E retenha aquilo que for bom Tchau 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 Tchau